O que é a Bíblia na TV? Eu queria pedir desculpa tanto ao Fernando como também ao Zé Pereira. Mas o programa foi em cima, o passado em cima da, entre aspas, tentação de Jesus, segundo a opinião dos evangelistas. E o Fernando Luiz da Costa, ele é de São Paulo, e ele nos traz aqui um e-mail interessante, que ele começa, exatamente porque esse computador está pulando, você aperta um pouquinho, em vez de ele deixar um pouquinho, ele vai embora, passa tudo. Por isso que eu troquei o e-mail do Fernando com o José. Gostaria, a princípio, de parabenizar pelas obras publicadas, em especial analisando, a qual considero obra-prima, sem precedentes, no tocando a exegesto das Escrituras, bem como a comprovação de que não há quaisquer condenações ao Espiritismo. Obrigado, meu irmão, pelo seu elogio. Eu até já comentei isso no programa passado. Mas aqui você faz uma pergunta interessante. Qual a vossa opinião a respeito do senão de glossolalia, presentes em determinadas igrejas pentecostais e similares? Já observei-os e fico pensando até que ponto são reais. Talvez seriam frutos do animismo, êxtase do momento ou mediunidade mesmo? Se são reais, qual sua utilidade nos dias de hoje, considerando que estamos em uma nação lusófona? Olha, meu querido irmão, deixa eu ver o nome aqui, Fernando Luiz Costa Lemos, eu agradeço a sua colocação e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu queria dizer a você que tudo isso é mediunidade, classificado de acordo com o que colocou nosso querido mestre leonejo Allan Kardec, usando a palavra intermédio do latim, que é o intermediário entre os dois planos, ele criou médio, mediunidade e mediunismo. Vem tudo desse termo latino intermédio. Os gregos chamavam de profetas, os hebreus de Navi, os árabes de Naba, os babilônicos de Nabu e vai por aí afora, significando aquele que se contata com o mundo espiritual e com o mundo material. A ciência mais moderna criou um termo chamado paranormalidade, paramediunidade. Por quê? Chamam mediunidade e paranormalidade porque a mediunidade é uma faculdade semelhante à faculdade que nós temos. Outros chamam de sexto sentido. Por quê? A gente tem o sentido do olfato, da visão, da gustação, do tato e do olfato. Então, esses cinco sentidos servem para que nós tenhamos relação, ou contato, ou comunicação com aqueles que nos cercam, encarnados, aqueles que estão ao nosso lado, vivos do ponto de vista físico, do corpo físico. E aí a gente, para entrar em contato com esses sentidos de relação, nós precisamos utilizar os sentidos físicos. Mas, para entrar em contato com o mundo espiritual, a gente tem que usar um outro tipo de sentido, que as pessoas chamam de sexto sentido. Qualquer um desses sentidos físicos, audição, gustação, olfação, divisão e tato, todos esses sentidos, eles podem ter extensão para o mundo espiritual. E aí, por isso que alguém chama de paranormalidade. Eu já cheguei no Brasil, numa entrevista, na emissora de TV, e me chamaram de paranormal. Eu sou um paranormal, se um médium pode ser chamado de paranormal, sem nenhum problema. O que é paranormalidade? Para é um radical, ou um prefixo grego, que significa ao lado de. Paráclito. Ao lado de, significa que é alguém que tem uma faculdade paralela ao que já existe, só que com outro significado. Não é normalidade, e também não é anormalidade. É uma paranormalidade. Eu espero que, didaticamente, a gente tenha se feito entender essa questão. Daí, meu caro Luiz, Fernando Luiz, nesse caso, todos esses fenômenos que você cita aqui, são fenômenos mediúnicos. Agora vamos entrar nos detalhes. Qual é a diferença? Nós, espíritas, estudamos esses fenômenos a fundo. E eu os estudo há aproximadamente 30 anos. Porque, como médium, que eu sempre fui, que é a faculdade mediúnica, não se produz, você nasce com ela. Ninguém é médium por prestígio ou privilégio. Você nasce com a faculdade para quê? Para saudar débito, para servir, para ser útil ao seu semelhante. Então, ser médium não é um privilégio. A mediunidade é uma faculdade neutra. Nem é boa, nem é ruim. Bom ou ruim é o uso que você faz dela. Daí porque muitos enveredam pelo campo do mercantilismo e acabam falhando, se esquecendo do Evangelho de Mateus, onde Jesus disse que dai de graça o que de graça recebestes. Nós vamos aprofundar isso mais um pouquinho na segunda parte do nosso programa. Não saia daí. Um minuto só. Até já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto